E a Advocacia-Geral da União derrubou hoje a liminar concedida pela sétima vara federal do Distrito Federal que suspendia a posse do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. No pedido de suspensão da liminar, a AGU explicou que como Aragão ingressou na carreira antes da promulgação da Constituição de 1988, ele estaria amparado pelo regime jurídico anterior que não impedia membros do MP de exercerem outros cargos públicos. Ainda de acordo com a AGU, a decisão da primeira instância provocava grave lesão à ordem pública administrativa capaz de provocar danos irreparáveis ao país por deixar sem comando o ministério que tem como responsabilidade direta a coordenação da Segurança Pública Nacional.